Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma dica sensacional pra você que é dono do Playstation 4 Que é como baixar os seus save games aqui da nuvem do Playstation 4 É isso aí, eu já ensinei vocês há muito tempo atrás como upar os seus save games aí na nuvem E hoje eu vou ensinar você como baixar, que é tão fácil quanto upar, mas também requer aí um pouco de investigação aqui no seu Playstation 4 Com a maioria das coisas né, então vamos lá, vamos direto parar de enrolar aqui Primeira coisa que a gente sempre faz aqui, vocês sabem nas dicas, é vir aqui em configurações, configurations Aqui essa caixinha de ferramentas bonitinha do Playstation 4 Clica nela e você vai lá embaixo, aqui em gerenciamento de dados salvos do aplicativo Clicou aqui, você vai entrar aqui em dados salvos no armazenamento online E você já perceba né, como eu falei até no outro vídeo do upload Você precisa ter a Playstation Plus pra você poder utilizar esse recurso tá Então não é pra qualquer dono do Playstation 4 Se você precisa ter uma assinatura aí ativa da Playstation Plus Beleza? Então, mas é isso aí, você tem a assinatura Clica aqui bonitinho e ele vai dar uma carregada Vai botar aqui ó, você pode excluir ou você pode baixar no armazenamento do sistema tá Se você clicar em qualquer um dos dois, eu vou botar aqui primeiro no excluir pra mostrar pra vocês Ele vai dar mais uma carregada e ele vai carregar todos os saves que você tem aí Como você pode ver na sua conta né, pode ver que eu tenho um save pra caramba aqui ó Olha só quanta coisa E aqui eu tô na excluir dados salvos Então eu posso vir aqui, ah, pô nunca mais vou jogar o Far Cry 5 Então eu vou excluir que ele tá só ocupando o dado aqui na minha nuvem Eu posso vir e fazer isso, que é o que eu vou até fazer agora Porque eu também não vou jogar o Far Cry 5 E se eu for jogar eu jogo desde o começo Então eu vou aqui, excluo, beleza Show de bola, tan 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 Ele demora um pouquinho né, porque tá na nuvem E pronto, tirou o Far Cry 5 da minha nuvem Você vai ver, vou entrar de novo aqui em excluir Vamos lá embaixo Ó lá, e o Far Cry 5 não tá mais aqui Então você pode fazer isso com todos os jogos Pra acabar aí com o espaço que você tem Acabar não né, pra limpar o espaço que você tem na nuvem Que não é um espaço infinito tá Ele tem um espaço ali determinado Uma hora vai encher tá Não é infinito Mas vai demorar bastante Porque como você pode ver aqui os saves são bem pequenininhos né Olha aqui ó, 100 MB o maior que tem Tem uns 12, 3 MB sabe Então é bem pequeno aqui os saves Então vai demorar bastante pra você ter essa caixa cheia né Ter esse HD aí na nuvem cheio Mas essa aqui é a parte de excluir E agora pra baixar é só ir no outro E é o mesmo sistema tá Como você pode ver aqui Ele vai carregar de novo Então aqui todos os jogos que você já jogou Aí se você tiver ativado o upload automático Que eu já ensinei vocês em outro vídeo aí Vai tá todos os seus jogos aqui Como você pode ver que tão aqui Todos os meus né Desde o God of War 3 Remaster Que eu já zerei ó Há muito, muito tempo Dei até o último jogo que eu tô zerando Que no momento aqui é o Persona 5 que tá aqui Então cara, é só você vir aqui daí E você clicar Que nem aqui do Persona E pode ver que ó Eu tenho dois saves no Persona Tem os dois aqui Então eu posso baixar o save que eu quiser Tá ligado? Dá pra você clicar aqui com o Start E você pode ver informações sobre o save Você vê a data que você fez O horário que você fez esse save né A última vez que ele foi atualizado Ele dá até ali um nome aqui no caso do Persona Tá lá ó 11 do 25, Friday Depois da escola No lugar do Shido Que é uma informação do próprio jogo né Se você souber a informação que você quer aí do jogo Ele te dá esse detalhe Ele tá ali ó Tô no nível 53 O nome do meu personagem é João Ele tem uns 67 horas e 54 minutos de jogo E tá na dificuldade normal Então você consegue ver todos os dados aí do seu save E você pode baixar Isso é legal porque por exemplo Você pode às vezes Um jogo velho que você tava jogando Sei lá, pegou emprestado de alguém E aí você não conseguiu zerar E o cara pediu o jogo emprestado de volta Tá ligado? Aí você Pô Passou um tempão Você já deletou aquele jogo do seu sistema Tudo E putz Agora o cara conseguiu o tempo pra emprestar de novo E você Putz Será que o meu save vai tá lá? Será que o meu save não vai tá lá? Ele vai tá provavelmente aqui na nuvem E você pode baixar ele de novo Como é o caso aqui Do God of War 3 por exemplo Ó Há muito tempo ó 26 do 3 de 2018 Tá aqui O meu save do God of War Faz mais de um ano aí Quase dois anos Se você for parar pra pensar Então E o save ainda tá aqui E você consegue usar ele Então beleza É só você clicar aqui E baixar Tá vendo ali ó Vai baixar Pararam Pararam Beleza Substituir Beleza É que eu já tenho né Eu não deletei ele do meu Playstation 4 Mas beleza Substituir Baixei Pronto Acabou Tá aí Meu save está de volta no meu Playstation 4 E é essa a dica que eu tinha que trazer pra vocês Muito simples Muito tranquila Mas que ajuda bastante Principalmente pra quem sofre Com um save game né Porque as vezes também pode ter Um save game que corrompeu No seu sistema do Playstation 4 né Corrompeu um save E seu Você não consegue mais utilizar aquele save Você pode vir aqui E baixar A versão dele Um pouco mais antiga Pra você poder aí Continuar de onde você parou E não precisar começar o jogo Desde o começo né Essa função de nuvem É realmente espetacular E ajuda muito aí A vida da gente aqui Que joga bastante né Mas então é isso aí Essa era a dica Que eu queria trazer aqui pra vocês por hoje Tá pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Também não esqueçam de deixar aquele Joinha maroto pra gente Aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal Do Joinville Games Beleza? Mas é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também